E já está sendo feita a distribuição de tudo o que foi arrecadado na campanha do Agasalho aqui em Presidente Prudente. Mais de 30 e 11 cobertores ainda pode doar. As caixas continuam espalhadas em supermercados, lojas, igrejas, escolas e secretarias públicas. E também na impostos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e no próprio Fundo Social de Solidariedade aqui de Prudente. O endereço é esse aí na tela. A campanha segue até o dia 28 de junho. Meio dia e 30 minutos. É natural que os pais se preocupem com o ambiente escolar dos filhos, não é mesmo? Condições de limpeza é o mínimo que se espera. Só que no Sete Copas, em Indiana, os alunos da única escola do bairro estão tendo aulas ao lado de salas que viraram depósitos com pilhas e pilhas de papéis e plástico. A gente já anotou esse prazo para voltar até lá e conferir se o problema foi mesmo resolvido.